Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio de Bateria. Meu nome é Bruno Fosseca e hoje começa uma série de vídeos aplicando outras formas de estudar este método aqui, o Syncopation. Para o vídeo de hoje, nós vamos aplicar em toda a bateria as combinações de semínima e colcheia do exercício final da lição número 4, onde tem o grupo de 20 compassos de exercício. Inicialmente, ele é demonstrado ou ele é apresentado executando na caixa com as mãos e o bumbo marcando a semínima. Só que nós vamos aplicar esse padrão de diversas formas da bateria, com o propósito de desenvolver coordenação, musicalidade e criatividade. Vou demonstrar apenas uma única vez, somente na caixa. No segundo momento, como virada, distribuindo nos tambores. No terceiro momento, no bumbo. E no quarto momento, no chimbal. Vamos à primeira aplicação, como o método é escrito, na caixa e bumbo marcando o semínima. E no quarto momento, como o método é escrito, na caixa e bumbo marcando o semínima. Executamos o exercício exatamente como ele está escrito. Agora nós vamos distribuir nos tambores da seguinte forma. Caixa, primeiro tempo. Primeiro tom, segundo tempo. Segundo tom, terceiro tempo. Surdo, quarto tempo. Alternando as mãos. Doce. 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 essen. Doce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto